E no Flyzone, é Doom, olha o radar ali, passando o radar e eu já fico aí, tem que vender, vamos ter que fazer muita visualização para pagar muito, daí o, olha o cachorrinho ali, daí tem esse Doom, jogo 3D, semelhante a 3D, não lembro qual é o nome da tecnologia que eles utilizavam, não recordo agora, mas é um jogo bem legal de tiro, muito show de bola, muito show de bola mesmo, o Super Nintendo na época, eu me lembro que quem jogou ele para a primeira vez, quando eu cheguei lá em casa, foi minha mãe, jogou a primeira fase do Mario, jogou a 1 minutinho dele, nunca mais jogou, nunca mais, mas eu me lembro desse detalhe, Super Mario, eu virei Super Mario, Super Mario World, tanto é que algumas fases, eu virei, em tese, porque algumas fases, que eu nunca tinha vencido, descobri depois nos emuladores do Playstation 2, depois no PC, que comecei a jogar também, mas é uma fase lá embaixo da ponte, que caiu uma, caiu uma, caiu tipo uma plantazinha, aquela plantazinha, que eu não lembro o nome agora também, que desce uma plantinha, uma plantinha e desce lá no chão e decai na água, é uma fase secreta, e depois que eu fui me ver também que os pontinhos vermelhos eram os pontinhos que tinham chave, né, porque eu, na época, não tinha internet, não tinha, não tinha meios para pesquisar, né, tinha revistas, e algumas revistas trollavam o leitor, né, eles colocavam códigos ou fases secretas que nunca existiam, eles colocavam isso de uma maneira, assim, de trollar, né, de fazer uma brincadeira com o leitor, mas é fogo mesmo, cara, o cara achava que tinha alguma coisa e não tinha. E como eu estou tocando as músicas do Top Gear, eu vou falar do Super Nintendo, eu tinha o Super Nintendo quadrado, saiu o Redondinho depois, eu joguei muito Superstar Soccer, de Lula, ou o Ronaldinho Soccer, também, jogam, 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 muito legal o joguinho, né, e um abraço aí para o meu primo César, com o Mano, com o Maninho, da Tia Hanna, com o Gian, e que nós jogávamos quando era pequeno, né, Super Nintendo, eu joguei a primeira vez lá com o Mano, meu primo, lá na casa dele, né, porque ele alugou o Super Nintendo para jogar, e eu lembro que ele estava jogando com dois times iguais, ele e o pai dele, ele estava, acho que era o Brasil, os dois queriam ir para o Brasil, né, daí eu fiquei louco, né, com a prova de game, né, meu pai, pai na época, compou para mim, graças a Deus, né, desde aquela época, eu fui um game, sempre, isso soa, né, um game, e o Maninho é o Mano Abraço também, né, ele, Mano, Mano, chuva! Outro jogo legal que eu jogava no Super Nintendo, tanto é que daí, eu me lembro que tinha umas fases do Super Mario World, que tu entrava num balãozinho para você flutuar com o Mario ou o Luigi, mas só que o meu controle na época estava muito ruim, e era o original, e era muito ruim, os piratas que tinham na época, para comprar os paralelos, digamos assim, né, e quando eu comprava os contornos, ele não durava uma semana, e estragava, né, e esse meu original, ele funcionava, sempre funcionou, só que o botão, para você subir, tinha que apertar com muita, 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 muita força, meu Deus, doía muito o dedo, para você subir com ele o balão, assim, fazer uma diagonal para cima, meia lua para cima, meu Deus, cara, nunca me esqueço, e também, nunca me esqueço, de uma vez, que o meu Super Mario de fita não estava mais gravando, eu e meu pai, minha família, ia viajar, ia viajar para o Morritiro, uma cidade ali, sabe, não é? ia viajar, por causa dos meus parentes, eu não queria desgravar ninguém, porque eu não ia mais salvar, e eu estava quase virando o Mario de novo, fiquei o dia inteiro virando, eu tinha que desligado, ah, que triste, aí, deixa eu ver, alguns jogos que eu jogava, eu joguei muito, o Super Mario, o Super Mario, aquele, do combate, aí, o meu irmão, Renato, ele jogava, ele nunca jogou, gostou de futebol, então eu jogava alguns jogos de corrida, Top Gear, sempre ganhei dele no Top Gear, Top Gear, eu não sei, mas o Top Gear, os oponentes que eu enfrentei, eu ganhei todos, o que que é desafiar, eu quero ver, é o daí, era bem legal, Top Gear, o 2, né, essa, inclusive, as músicas que você está tomando, é o Top Gear 2, 1, bom, esse é o Top Gear 1, na verdade, o Top Gear 1 que eu gostei mais, o Top Gear 1 foi o que mais gostei, o sonoro, o jogo, aí teve o 2, bem legal também, o 3, muito futebol também, mas eu não sei se, eu não sei se eu não me acostumei com o método de evolução que o jogo tomou, mas eu gostei, gostava, e gosto até hoje, e faz mais ou menos, acho que uns 6 meses que eu jogo o Top Gear, no máximo, no máximo, se fizer, eu acho que a gente se fizer uns 4 meses, eu joguei de novo, e ainda não, se fizer um cooperativo aí dele de novo, como sempre, e essas músicas do Top Gear são muito, então até que o Top Gear, as músicas dele, é um, um, tecno-brega, e foi muito legal, muito legal, não sei, funcionou, bem legal lá, casou bem com o jogo, e aí, e aí, eu ouvi outro jogo de Super Nintendo, que eu jogava, o assunto tá bem perdidozinho, mas tá meio que relacionado aí, nos anos 90, né, eu falei, os tempos que, nossa, eu vejo os campos de futebol lá, do meu bairro lá, tá sempre vazio, na minha época, era cheio de gente jogando bola, mais cheio, ó, ó, só brava, só brava, não dava nem pra fazer mais, muito time, porque não dava, daí ninguém jogava mais, né, ó, a gente era burro também, queria fazer tudo ali só, e a gente fazia 3, 4 times, e não fazia, fazia, dois times gigantes lá, né, no campo, uma vez eu jogava uma bola com o litro, porque eu não tinha nem dinheiro, não tinha uma bola, né, eu jogava, eu jogava, eu jogava com um litro, litro vazio, mas eu não era burro, podia ter enchido d'água, né, eu jogava com, eu jogava no lote, onde, inclusive, é o lote onde eu, onde a casa do meu pai, agora, é, jogava com ninguém, acho que, eu não era quem jogou com o litro, eu burro, mas eu não era burro, né, meu Deus, eu podia fazer uma bola, de, de papel, enrolar com o durex, né, mas eu era, não, mas eu era burro, meu Deus, então, eu já dava com isso, daí, e aí, eu não acho que, peraí, tá testando aqui, no negócio da câmera, viu, porque a câmera vem currar, mas, não é muito boa, nossa, como é boa essa câmera, não sei se, eu tô indo trabalhar, pessoal, porque tá vendo o vídeo, e, então, como eu tava dizendo, tinha, aquela magia, de, você, você, marcar um encontro, através de, você ir lá na casa, do teu amigo, de verdade, você ir, nossa, eu atravessava a cidade, a cidade, olha a cidade, atravessava, o meu, é, mas eu já, eu ia trabalhar de biciclete, certa vez, tá, pelo ao caso, seu, chachão, mas eu ia, eu ia pagar os meus amigos, de bicicleta, né, e, daí, ia longe, só pra jogar uma bolinha, nunca me esqueço, uma vez que eu, eu, eu jogava, eu vi com um amigo meu, tal, de Thiago, lá, do meu bairro, lá, um outro Thiago, lá, que jogava uma bola, nós jogávamos, jogávamos, travinha, travinha de chinelo, né, eu não sei se ele era muito ruim, na época, mas tava cento e poucos gols, na vinte, parece, meu Deus, mas era ruim, eu não sei como é que fez tanto gol, jogávamos, mas jogávamos, acho que quase três horas, olha, se não for mais, se não for mais, e, também, nunca me esqueço, que um dia que eu joguei, quando eu era pequeno, também, e, eu joguei contra dois piá, do Lucas, e o, Davi, e, eu joguei contra esses dois piá, eu joguei travinha, ali no campinho, que tinha na praia da casa, do cara, do Daniel, ali, eu joguei travinha, também, só eu contra os dois, e eu ganhei, os dois, eu quero dizer, que eu era raçudo, meu Deus do céu, puta merda, eu era raçudo, daí, daí, também, eu acho que deu, uma peleia feia, e, encontraram o negócio, suspendendo, uma coisa sinistra, antes de 10 minutos, uma vez, eu tinha as fitas, suspendendo, sumiu, a fita lá de casa, ficou para lá, no campo de futebol, as fitas, não sei como é que foi parar lá, não sei até hoje, como que aquelas fitas, despertendo, foram parar lá, no campo de futebol, é absurdo, ah, ah, ah,